Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã do dia 6 de 8 de 2024, aqui embaixo a gente tem o vídeo da organização do canal, na descrição do vídeo aqui, tá o link para a lojinha do canal também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal, com preço pago, data da compra, data da venda e por aí vai, tudo certinho no canal. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, o modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, o fechamento de ontem negativo para o portfólio, a galera um pouco tensa com a questão toda da recessão que inventaram, que não tem qualquer tipo de embasamento em dados reais, a gente vai ver aqui pelo PMI, um volume negociado bom para segunda-feira. Acontecimentos, a gente tem zerada a posição na MIPA, batemos ali um preço que eu vejo como justo para esse momento, o restante a partir dali, crescimento orgânico, a gente tem outros ativos que chamam mais atenção por estarem descontadíssimos. Então, aquele capital sai da MIPA e fica ali justamente preparado para poder fazer a alocação em outros ativos. A gente tem o PMI agora, uma lista, PMI de serviços global, divulgado pela S&P, indo de 53,3 para 53,1. Lembrando, acima de 50, isso é um acionista, abaixo de 50, contra acionista. Então, ainda assim, o mundo crescendo mais devagar, arrefecendo o crescimento, mas ainda assim crescendo. O PMI composto global, serviços e industrial, indo de 51,9 para 52,5. Então, temos aí algum nível de evolução. O PMI de serviços do Brasil, pela S&P, 54,8 para 56,4, então um aumento. E o PMI composto no Brasil, 54,1 para 56, isso dados de julho. O PMI de serviços dos Estados Unidos, pela S&P, 55,3 para 55, então um leve arrefecimento, mas ainda assim, bem espacionista. PMI composto dos Estados Unidos, 54,8 para 54,3, como dito, não tem nenhum sinal de recessão, porque a gente tem um arrefecimento no crescimento que ainda está robusto. O PMI de serviços dos Estados Unidos, pela ISM, indo de 48,8, contra acionista para 51,4. Então, a gente tem, novamente, mais uma confirmação de que não estamos nem vagamente perto de algum cenário recessivo. CPI, Consumer Price Index, a inflação dos países que fazem parte da OCDE, a Organização de Comércio, desacelerando de 5 para 5,6 versus 5,9 em maio, maio para junho. Então, assim, novamente, continuidade do arrefecimento inflacionário no planeta. Basicamente, tudo alinhado com o que a gente vem falando aqui há bastante tempo. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem. Grupo Caso Bahia, Alpargatas, Azul, BR Partners, Melnix, Serena, XP, Zemp, Cogna, Edux e MRV. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde nos Seleções aqui no canal. Valeu, galera, beijão!